A função de um rei não é estar dirigindo, organizando e mandando em tudo. Pelo contrário, é, sobretudo, uma ação de influência, que se poderia dizer que é uma ação toda poderosa para o bem e inócua para o mal. Príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança Príncipe Imperial do Brasil Segundo, na linha sucessória, a coroa brasileira.